28 de dezembro de 2010 Estamos chegando em Paris Não sei se dá pra ver, mas a pista está cheia de neve Vamos lá Olha o que é isso É show? Ah tá Quer onde gripar o cara? Oi Não, tem aqui Falou obrigado Não, mas é o cheiro mesmo Daqui a pouco passa Não posso gripar não, rapaz Você tem um problema se não tivesse um médico do lado, né? Se não tivesse um médico do lado Por isso que ainda carrega o médico comigo, né? Por isso que ainda carrega o médico comigo, entendeu? Brincadeira, hein, gente? Até que foi arrasado Uma boa tarde a todos A gente diz essa não é como tinha um Paris Leva mais A gente parte do lado Uma boa tarde a todos Uma boa tarde a todos A gente vai ter um médico do lado Não pode ter um médico do lado Mas de um médico que não vai ser um médico De um médico que perdeu Que cerca de um médico que não vai ser um médico Não pode ter um médico Para a gente apply Fecho 1